Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h51 da manhã do dia 18 de sete de 2024, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, isso não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, está um volume baixo, acontecimentos a gente tem a Neo Energia divulgando formação de Joint Venture com uma controlada da Iberdrola, que é a controladora da Energia, para desenvolvimento de projetos para geração de crédito de carbono, 49% dessa nova Joint Venture é nossa, o grupo Caso Bahia, com totalidade dos credores aderindo ao plano de recuperação extrajudicial, que nada mais é do que a renegociação das dívidas, a gente comentou isso aqui inúmeras vezes, está explicado no canal a fundo, está positivo e finalizado, de fato, esse processo, o que para a gente é muito bom, a Oi recebendo apenas uma proposta pela base de cliente de fibras dela, que é parte ali do plano de recuperação pós-segunda, recuperação judicial, no caso aqui, está o valor ali recebido de oferta, que foi uma oferta só de 1,03 bi de reais, a Oi esperava 7,3 bilhões, ou seja, muito fora do que eles têm planejado, deve afetar consideravelmente a capacidade deles de recuperação no que tange ali o planejamento da recuperação judicial, do projeto todo que eles tiveram ali, do plano aprovado. Claramente muito negativo para a operação. O governo, dizendo que o voo a Brasil começa no fim de agosto, aquele programa dos voos a 200 reais, está ao enésimo prazo pela enésima vez, então pararia zero para avaliar isso daqui, mas é importante saber que eles estão aí com mais uma expectativa de mais um prazo. Produção industrial nos EUA vindo acima do esperado, nada que afete a dinâmica de arrefecimento da inflação, eu vi ali dois dados, 0,4% ou 0,6%, essa não é a parte relevante, mas quem quiser, o investing.com sempre tem esses dados bem certinhos. E por último aqui a LOG com o programa de recompra relevante de ações, está podendo atingir ali 5,4% do capital. Algo que eu nunca, nunca acho assim que é o melhor gasto para a capital recompra de ações, mas não deixa de ser algo aí que possivelmente possa vir a alterar fluxo monetário no curto prazo com relação à demanda pelo ativo. Ativos que eu estou observando, e eu vejo ativo como bem descontado, ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Azul, Multi, MRV, Edux, Zemp, Guararapes, Lojas Renner, Cogna e Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pessoa boa se opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos durante o dia e possivelmente com short e real, tá? Valeu galera, beijão!